Não vamos bailar ainda não, pô. Então vai lá. O que é que vai explicar? Eu tô mandando nisso aqui hoje. Eu quero saber o que vai acontecer. É lógico? Hoje o que, gente? Torta na cara, é de vocês, hein? Porque eu que mando hoje aqui. Oi, já tá comigo. O que é isso? Já merece uma produção, pode? Não, não, pode não. O que é isso? E como vai ser? Seguinte, jogo de perguntas e respostas. A gente vai fazer aqui um zero ou sete? Zero ou... Vai explicar? Tá clicando? Daí faz o zero ou sete, vai ficar dois, um contra o outro. E aí depois não para o ímpar e daí eu pergunto primeiro pra pessoa. Se ela acertar, ela tem direito de passar ou repassar? E daí a pessoa tem que responder certo. Quem nunca assistiu o Domingo Legal no Google? É isso aí, isso aí. É isso aí. É isso aí. Zero ou nove? Vai, vai, vai. Não, primeiramente deixa o like. Dancinha do like? Se eu quiser ver nada. Meus amigos, as shorts eu fizeram, deixa o like. Sério. Compartilha. Vai bater, vai bater assim. Não, ativa o sininho. Bora, bora, bora. Vai. Não, não, não. Zero ou sete. Eu fico de fora? De fora. Vamos lá. Caraca. Tá, peraí. Para o ímpar para ver quem começa respondendo, hein. Vamos lá. Então vamos mudar também para o ímpar? Eu sou o Ragnarok e tu? Eu sou... The Gold. Ganhei. Ele não entendeu. Ganhou. Ganhou? Ganhou. Ganhou? Ganhou. Então tá bom. Então vamos fazer a pergunta aqui. Primeira pergunta. Quantos Metal Gear Solid da franquia principal foram lançados? Passa. Aí vou te dar as opções. Pera aí. Não quero nem saber. Que isso? Passa. Não querem saber? Não, eu não. Se o Robin quiser. Não quer saber? Quero saber. Tá querendo saber? Tá interessado? Então tá bom. Vamos aqui. 1. Opção B. 3. E opção C. 5. Passa. Já passou. Já passou uma vez. Tem que responder, eu vou levar a tortada dele. É sério? Tem que errar. E aí? 1, 3 ou 5, né? 1, 3 ou 5? É 3. Resposta certa é... 5. Manda a tortada na cara dele. Vai. Não perdoa. Pera, pera, pera. Vem Caio, vem cá. Caio que tem que ver essa de pertinho. Vem, vai. Vai dar. Ó, mas no meu trono? Que isso? Caramba. Vai, vai. Devagarzinho, devagarzinho. Nossa, eu sentei na espada. Primeiro é devagarzinho, vai. Devagarzinho é a primeira. Vai, vai. Manda, manda, manda. Vanda, manda. Vanda. Ah, você foi muito legal, hein, velho? Nossa, zoou. Zoou, mas olha a produção. Isso aí, galera. Já que o Robin acertou, agora eu vou te dar a chance de responder primeiro. Olha como eu tô querida. Como assim? Fica de boa aí. Vamos lá. Segunda pergunta. Ah, essa aqui. Ah, se não acertar, pode embora. Pode embora aqui da Game Land, hein. Ah, é muito fácil. Pode ir embora. Que animal é o Sonic? Precisa das... Ores. Torta na cara. Caralho, tá tapado assim. Vai, manda. Tá tudo errado, tá tudo errado. Manda, manda, manda. Vai, não pe... Vai, não pe... Vai, não pe... Vai, não pe... Pega a galha. Pega a galha. Lascou, gente. Aqui tá arrasando? Que isso? Pô, é bom pra falar. Tá parecendo uma múmia mesmo. Então, seguindo a lei, agora sou eu, né? Foi meu. Tá, vai. Vou te deixar. Tô querida. Tô querida hoje, olha lá. E essa aqui... Tá ruim pra ti, hein. Tá ruim pra ti. Qual desses jogos não possui Battle Royale? Ah, que isso. Especialidade da TV. Opção A. Fortnite. Opção B. Doom. Opção C. Call of Duty. Doom. Muito fácil, muito fácil. Eu não esperei. Eu não esperei. Eu não esperei. Nem dizer a resposta. Toma uma chance que é que é dele. Vai. Foi eu. Próximo. Agora eu respondo, né? Porque eu não respondi até agora. É, agora é ele. Nossa. É, foi eu primeiro, né? Ponto ação então, galera. 2, 1 e 0. Eu nem respondi. Vamos ver, vamos ver. Vai responder agora. Vamos lá. Quarta pergunta. O novo jogo do Homem-Aranha é exclusivo de qual videogame? Vai, fala. Fala. Pera aí. Opção A, Playstation. Opção B, Nintendo Switch. Opção C, Xbox One. Qual que é? Playstation, Playstation. Taca. Taca, Lepau. Vai, vai, vai. Sai do outro jogo. Gol. 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 Vai ter volta, Lepau. Vai ter volta. Calma. Calma. Eu tô vendo tudo branco. Eu tô vendo tudo branco. Olha, vai cair. Não cai, não cai. Não cai. Tá tudo embaçado, cara. Pelo amor de Deus. Agora tu começa. Tua vez. Vamos lá. Vai. Vai. Tá ganhando, hein. Tá ganhando. Vai. Vamos passar por cima ali. Para qual plataforma Red Dead Redemption 2 ainda não está disponível? What the fuck? Pera aí, mano. Pera. Você entendeu? Eu entendi. Então vai. Para qual plataforma ainda não está disponível? Quero alternativas. Alternativa. Alternativa A, Xbox One. Alternativa B, PC. Alternativa C, Playstation. Hum? Qual que é? Passa. PC. Torta na cara. Alternativa certa. Olha só. Eu vou te dar a chocolatada. Ah, vai comigo. O meu responde. Não sei. Toma. 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 Robinho, três pontinhos então? Três pontinhos. Meu Deus do céu. Tá uma maravilha esse show aqui. Eu nem vou tirar porque eu sou raiz. Próxima pergunta. E lembrando que quem tá ganhando? Olha. Ostentando. Pelo amor... Chefe. Eu vou arrancar o palhaço da orelha do Kajas. Vigança puxada no mundo. Tá certo então, por favor. Vai eu com você. Vigança não é que é clara. Mata a alma e é envenena. Qual desses Pokémons não faz parte da primeira geração de Pokémons? Sabe de Pokémon? Uhum. Tô vendo. A. Joguei muito. Togepi. B. Mr. Mime. E C. Charizard. Da primeira? Você pode repetir? É. Ita. Alternativa A, Togepi. Alternativa B, Mr. Mime. E alternativa C, Charizard. Tá confiante? Tá com a torta da mão já? Togepi. É B. Caio. 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 Era qual? Togepi? Robin. Togepi. Errou. Pode tacar ele tortada na cara. Vai! 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 Sai! 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 Amei! Eu vou pela casa inteira. Caralho, tô dando muito força. Tão preparadinho com a sonhinha? Não, é ele. É porque foi o Sheriff. É ele, foi o Sheriff, agora é ele. Uma vez de cá. Calma aí, calma aí. Ó, vamos lá. Tá chorando até agora. Tá chorando aí. A vontade de regra. Vai ficar mais sujo do que eu, mano. Vai, vai, vai. Qual desses personagens nunca esteve presente no Mario Kart? Nossa, é muito fácil. Alternativar, Donkey Kong. Link. Alternativa B, Link. Alternativa C, Pikachu. Caralho. Essa foi puxada. Pikachu. Vai. Alternativa certa, torta na cara. Vai, 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 vai. Manda, manda, manda. Manda, manda. Manda. Gente, o negócio tá com violência. Violência nisso aqui. Ó, apresentadora não faz parte disso aqui não. Que isso? Vamos lá. Como é que é? O que que tem meu cabelo atrás? Não. Ih, deu. Deu. Galera, ó. O que que... Virou uma diversão isso aqui? Não, coloquei agora guerra. Ai, mas é assim, ó. Não é assim, não. O que é isso? Tá indo pra praia? É, cada um, vou colocar na testa, vou colocar no pin, ó. Coloca na cara, vou colocar no pin. Ei, vai, vai. Despercei uma torrada. É a última pergunta? É, não. Nervoso. Tá nervoser. Ó, ó, ó. Testes sem ser vungado. Chama na pergunta que eu tô puto, vai. Aqui, cinco? Show eu? Um ponto? Tá com um pontinho? Não importa, eu vou dar uma chicotada e marcar a cabeça. Então, vamos lá, chefe, vamos lá. Vamos mandar. Qual desses jogos não é exclusivo do Playstation 4? Alternativa A, Uncharted. Alternativa B, Fallout 4. Ou alternativa C, Bloodborne. Boa sorte, senhor amigo. Pode passar, pretenta A. Ah, pode passar agora? Eu vou falar, ô, ô, produção, confia em mim. Eu vou falar e vou dar, se eu errar eu tomo duas, pode ser? Vai. B. Acertou, acertou. Meu Deus, Dulce, mereceu. Eu nem vi, eu nem vi. Sou eu? Vai, vai. Delícia. Ei, delícia. Calma aí, agora eu vou levantar. Eu que respondo agora, hein? Por quê? Calma. Sou eu que respondo. Agora a treta tá oficial. É. Aqui é um negócio, ó. Ó a treta, ó a treta. Qual o jogo mais vendido de todos os tempos? Eu sei, hein? Alternativa A, GTA V. Ah, é claro. Alternativa B, Tetris. É, hein? Alternativa C, Tecnet. É óbvio. Qual é? A gente respondeu aqui no vídeo. Qual é? Ih, vai levar. Ô, se eu olhar pra pauta e falar, vai dar merda aí. GTA V. Errou! É da Lili! É Tetris! Aaaaaaah! Ah! Tota tudo! Passa! Passa! Passa tudo! Passa tudo! Chega aqui! Vai! 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 Vai, vai! Taca a Lepal. Meu Deus do céu! Socorro! Eu tô cego, surdo! Meu Deus! Acabou a Lepal. Quem ganhou? Pelo amor de Deus do céu! Pelo amor de Deus do céu! Chegamos a encerrar por aqui, porque o negócio ficou uma loucura. Hopi ganhou oficialmente? NÃO! 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 Nossa Senhora, não pode! Ela tem gripe! Tchau, galera! Tchau! Deixa o like aí, compartilha todo mundo! Tchau! 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 Não tem mais! Eu quero mais! Que que é isso? Que que é isso? Que que é isso? Empurra! Empurra! Não é pra encostar! É pra empurrar! Empurra! É só virou um porgonça!